Bom, meus amigos, agora eu estou no pé do talhado preto, região de Salamã, tem um monte de castelo. Eu não sei por que motivo, entupi aquele tanque ali, olha. Aquele moço de pedra ali, ali tinha um tanque, qual o rio Mpunara correr. Não sei por qual motivo, nem eu estava dizendo. Errei uma tremenda surra da porra do enxuí, que eu prefiro levar 10 ferroadas de italiano que levaram a porra do enxuí. Olha como está, está desgraçado. Olha a tiringa aqui para sapecar sem enxuí. Vou deixar ele aí, que é a morada dele, né? Eu que estou no canto, né? Não é minha morada? Pois é. Aqui, aqui era um tanque. E a gente subia por aqui, ia para lá, né? Bastante cajueiro. Esse eu passo aqui, lá para a casa de pedra. Ele leva uma ferroada de novo. O bicho está meio feio. Aqui é meio ruim de passar, mas... Fica, tchau, aí. Não vou mais passar para onde eu passei. Vou achar de mata aqui. Bastante cajueiro, mas só florado. Lá, algum maturizinho. Eu vou por aqui, tem bastante bom pó. Eu vim daqui lá, também tem um... Um bocatorto ali. Ficou só me avisar, mas não está roado não. Mas vamos enxuí. Fizeram o que quiseram. Fizeram o que quiseram. Bom, eu estou vendo ver na porta da casa de pedra, não é porta, vou falar no popular, o terreiro chegando no quintal, vou mostrar para vocês, antigamente o pessoal tinha receio de vir para cá, não sei se dá para eu mostrar mais para ali, o talhado, o talhado é muito comprido, eu não vou no final dele, não vai dar certo para mim, aqui tem um passarinho vermelho, se chama a Feme do Azulão, eu não sei se é verdade, aqui ela está só a cabecinha, não sei se é nem, interessante, muito interessante, bom, vou para debaixo, já vi que não tem nada, bom, vou mostrar para vocês o seguinte, aqui é uma casa de pedra mesmo, aqui você não leva chuva, aqui um fogãozinho a lenha, é quando o espião vem para cá trabalhar, no inverno, aí traz seu feijão, a sua comida para fazer aqui, é, aqui teve uma época que eu falei, vou falar de novo, muito algodão mocó, produzia muito algodão mocó, e, e, depois do algodão mocó, que já tinha também, bastante mamona, né, então o pessoal que plantar, aqui para onde eu passei, colher a mamona, e vinham, botar aqui, para não levar chuva, aqui é casca de mamona, bastante casca de mamona, também está danificado o bancozinho, né, aqui, é um, é um, é um banquinho, a pessoa, dá uma sala aqui, e tiraram aqui um, um, um pau aqui, não sei por aqui, talvez para enganchar a sacola, alguma coisa, e tem outras, né, um pauzinho, um peba com algum buraco aqui, que é que tenha sido um peba, e assim, quem está aqui, não tem vontade de ir embora, né, tanto lindo, maravilhoso. Hoje eu vou fazer um, um vídeo para vocês, contando a história dessa localidade aqui, na fazenda, Monte Castelo, principalmente na Salamanta, é, aqui é conhecido também como a Serra das Coquilhas, o terreno do meu amigo Davi, gente, isso aqui é a casa de pedra, minha avó falava, ela recomendava muito a gente, quando era menino, é, vinha para a casa dela, que nós morávamos na, na localidade de Vicentão, em Monte Castelo, ela pedia para a gente passar seda ali no pulo da onça, que a onça vinha para a casa de pedra, e qual a casa de pedra é essa, né, aqui ninguém leva chuva, ninguém leva sol, tanto que tem muito cocô, cocô de gado, né, cocô de vaca, e graças a Deus a onça não andou por aqui esses dias, e assim, hoje eu estou bastante satisfeito, vou mostrar para vocês também, que aqui, é, tem muitas pedras, as pedras de Zarmakishó, aqui, as armadilhas do Kishó, para pegar Punaré, Mocó, vou tentar levantar uma pedra aqui para ver se dá certo. Bom, esse aí é o famoso Kishó, né, para pegar Punaré, Preá, Mocó, que nem eu falei para vocês, já que, a gente, primeiro produzia muito algodão, é, botava o estrabador, e botava o algodão aqui, a gente vinha despejar o, o colo, o saco de algodão, que era saquinho assim, despejava aqui, o rapaz que morava aqui, que ainda hoje é vivo, trazia uma balança e botava aqui, e pesava o algodão aqui, daqui, saia para Monte Castelo, nos burros do seu Luís Timóteo, ia para o armazém, né, algodão Mocó, ainda tem algodão Mocó, daqui depois dessa pedra, também se produzia, mamona, 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 isso aqui é casca de mamona, bastante casca de mamona. mamona, e esse canto aqui também era muito procurado por os animais, que viviam soltos aí no inverno, vinha para cá para não levar chuva, a onça estragava muito a criação de bode, a ovelha, ela matava muito, é, para vocês verem, é um canto muito lindo, eu vou tentar mostrar para vocês, a casa todinha, a formatura da casa, é, eu, com a minha idade de 63 anos, consegui vir aqui de novo, já é um pouco tarde, próximo de meio-dia, de meio-dia, mas eu vou vir outra vez, se Deus quiser, mostrar para vocês também, só que é um banquinho, banquinho de madeira, de aroeira, de aroeira, na hora do almoço a pessoa sentava aqui no banquinho, para almoçar e descansar, o sol do meio-dia, né, é mais ou menos nessa época, a panha de algodão, sol muito quente, mas hoje está mais quente que na década de 70, 80, por aí assim, né, aí eu vou mostrar para vocês a formatura da casa de pedra, bastante casca de mamona, né, no tempo do biodiesel, negado a plantar mamona, o quichó, que eu falei ainda agora, para vocês, que aí vocês já viram, bom, ela é muito bonita, né, tem essas formaturas na parede, e qual a natureza, encarregou de fazer, linda, 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 eu estou no fundo da casa de pedra, né, lá começa outra varanda de pedra, e assim, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, e me ajude, que eu preciso, curtam, curtam, para recabar alguma coisa para mim, porque eu preciso mostrar mais coisa interessante da nossa região, mais qualidade, mas a gente usa o que tem, lindo, 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 vou mostrar para vocês também, minha mochila, e o fogãozinho além da gente se encontra, aqui nós, tiraram ali uma pedra, às vezes os animais, né, escoçando que caia, e para acolá é as cupidas, vou levantar a câmera do celular assim, tentar mostrar para vocês, eu acho que esse vídeo vai ficar com um defeito, muito, porque eu estou rodando muito o celular, e se ficar quando chegar lá em casa, eu vejo, e venho fazer outro. Obrigado. 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 Obrigado.